A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador do programa. No dia 28 de julho de 2019, ocorreu em Niterói, com a colaboração da Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição do Feirão Beneficente Pró-Remanso Fraterno. A nossa irmã Célia Godói, colaboradora da rádio e do programa Movimento Espírita em Foco, fez um excelente trabalho. Realizando entrevistas com alguns trabalhadores da instituição sobre livros que foram recebidos pelo médium José Raul Teixeira. O programa é também uma carinhosa homenagem ao Raul pelo trabalho que desenvolve junto com uma equipe de valorosos tarefeiros. Você fica agora com as entrevistas. Querido ouvinte da nossa Rádio Rio de Janeiro. A nossa querida amiga, companheira de caminhada, trabalhadora da Sociedade Espírita Fraternidade, Ângela Brum, vai falar agora um pouquinho de mais um livro discografado pelo nosso querido Raul Teixeira, que está nos acompanhando aqui desde cedo, nesse encontro maravilhoso, com muito amor. Boa tarde, Ângela. Seja bem-vinda. Boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Agradecemos inicialmente esse evento e a divulgação do nosso remanso, da nossa editora Frater, da nossa CERF. Eu escolhi para resenhar rapidamente o livro que eu amo, que eu mais amo da nossa editora, que é o A Carta Magna da Paz, onde o espírito Camilo, através da psicografia do Raul Teixeira, vai tratar das reflexões sobre a mensagem, sobre a oração de Francisco de Assis, que o Camilo chama de A Carta Magna da Paz. Então, são 22 capítulos. O Camilo trata inicialmente dessas questões íntimas nossas, que são as nossas dificuldades, as guerras internas, as guerras externas, por tudo e por nada, que nós costumamos fazer no mundo inteiro. E depois ele vai falar sobre a própria mensagem espiritual do Francisco de Assis, que é a sua mensagem de amor, a sua vivência de amor. E aí fala um pouco dos amigos de Francisco, os quais conviveram com ele. E aí vai, frase a frase da oração de Francisco, falar sobre essa mensagem que Francisco nos traz na oração, no seu contexto filosófico, no seu contexto histórico da época, e no seu contexto de amor, que é o principal. No início do livro, o Camilo faz uma mensagem, como se fosse uma introdução, fazendo uma comparação entre a vida de Francisco e a vida de Jesus, que ambos vão buscar a paz, através do amor, da convivência, do entendimento das diferenças que todos nós temos. E temos que ter cuidado com essas diferenças, que a gente não pode subestimar o outro, achar que nós estamos com a verdade. Nós temos que dividir com o outro e buscar as nossas diferenças e as nossas identidades. Eu gostaria de me permitir ler o que o Camilo diz, como a gente poderia dizer na sua conclusão, que as almas sensíveis devem entusiasmar-se por somar esforços pela paz, trabalhando sem deixar-se esmorecer, servindo sem aguardar retribuição, e amando mais do que desejam ser amadas, ressuscitando os cânticos da Galileia bucólica e internecedora, e de Assis, florescente e encantadora. É um livro maravilhoso, é um livro para ter na cabeceira e sonhar com esses momentos que Jesus esteve conosco e com Francisco. Quem quiser e não estiver em Niterói para adquirir na nossa editora, pode entrar no nosso site, adquiri-lo, será entregue, tem promoções, tem outros livros, né, sempre maravilhosos. O Espírito Camilo é um Espírito que conviveu com Francisco, esteve junto com Francisco e tem esse caráter muito amigo e amoroso. Só de falar em Francisco de Assis, a nossa alma já entendece. É um amigo, é um irmão que dá espiritualidade, nos acompanha diariamente, principalmente nesses dias em que buscamos tanto a paz, em que almejamos tanto a paz. Então que a paz comece em cada um de nós. E aí está a sugestão. Através desse livro, você vai encontrar o caminho, o esclarecimento de uma forma simples para encontrar essa paz e também semear. Querida amiga, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez as bênçãos da Rádio Rio de Janeiro para com todos nós. O Raul está desde amanhã aqui com o seu carinho, com o seu abraço fraterno, recebendo a todos. E neste momento, nós estamos aqui com o nosso companheiro Elísio, que vai falar um pouquinho sobre o livro Justiça e Amor. Boa tarde, Elísio. Boa tarde a todos. É uma oportunidade sempre renovada de poder falar sobre os livros do nosso querido Camilo, através do amigo Raul Teixeira. Especificamente falando aqui do livro Justiça e Amor, que traz no seu interior diversos conteúdos acerca da violência, da paz e, sobretudo, da necessidade que nós temos de encontrar em nós essa porção de equilíbrio que há entre justiça e amor. Especificamente, destaca aqui uma página que trata da evolução da paz e da consciência de paz ao longo dos tempos, em que nós, quando remontamos ao passado, vamos verificar que há milhares de anos nós tivemos lá um primeiro código chamado Código de Amorabe, que, inclusive, é uma pedra de diorito enorme com cerca de quase 3 metros que está em exposição até hoje no Museu do Louvre, em Paris, em que lá traziam diversas regras da época, retratando exatamente aquele que era o entendimento daquela sociedade, em que havia, de fato, uma correspondência muito fria e, até certo ponto, muito dura em relação aos erros ou aos delitos que eram cometidos. Lá nós vemos, por exemplo, a questão de um arquiteto que projetasse determinada casa, se essa casa caísse sobre o filho daquele morador, do proprietário, e esse viesse a falecer, o arquiteto pagava com a vida do próprio filho. Muito triste. Muito duro, né? E nós sabemos que, com a evolução, isso não existe mais. Não. Então, quando nós hoje nos deparamos com alguns quadros de violência ainda, vale a pena a gente fazer uma reflexão e olhar no passado e a gente vai verificar como nós evoluímos em direção à paz. Não é por acaso que nós vamos ver, além de Jesus, que foi o grande exemplo em torno da paz, mas vamos verificar também Francisco de Assis, Gandhi, Martin Luther King, todos esses que deram a sua vida para que a paz fosse consolidada, construída, e a gente sabe que temos caminho a percorrer ainda. Mas o mais importante que vejo nisso é que nós já identificamos que a construção da paz é um movimento que se dá de dentro para fora. Porque até pouco tempo nós esperávamos que seria um movimento de fora para dentro. Talvez a base de um decreto, de uma lei que fosse lançada, e nós vemos que não adianta se não tiver lei. Se tivermos lei, melhor dizendo, mas se nós não cumprirmos essas leis, de nada vai adiantar. Como diz o grande compositor Nenando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Bem lembrado. Não é verdade? Bem lembrado. Então, essa página maravilhosa que se intitula O Progresso das Leis Humanas não diz muito a respeito disso, porque a gente percebe que as leis estão evoluindo para melhor. Ora, nós tínhamos as leis com pena de morte, no Brasil, inclusive, e a última lei foi extinta, essa lei, por um equívoco na sua aplicação, que se deu lá na cidade de Macaé, em que o indivíduo foi penalizado com a morte indevidamente. E aquilo despertou, na consciência das autoridades da época, que deveria ser modificado. Então, hoje, nós não temos mais a pena de morte nas nossas leis, ao não ser em crimes de guerra, que é algo muito remoto. Então, de fato, nós não temos mais essa lei acontecendo, a pena de morte. Então, é uma evolução e cada vez mais nós vemos os direitos das pessoas melhorando, já, inclusive, atingindo, inclusive, de forma benéfica até o reino animal. Perfeito. Os animais, hoje, mais respeitados, que as pessoas entendem, que tem que respeitá-los. Então, o progresso das leis humanas está aí, está acontecendo, então, vale a pena a gente acreditar neles e a gente contribuir para que, cada vez mais, ele evolua. Então, fica aqui a nossa sugestão. O livro Justiça e Amor é para cada um de nós um roteiro seguro na busca e na construção do amor da justiça com conhecimento, com responsabilidade. não temos dúvida que, se passamos no momento situações difíceis, trata-se de um transe, como todo transe é algo que passa e nós vamos, certamente, alcançar dias melhores também na medida que contribuímos para isso. Nós lembramos, mais uma vez, é importante, toda a renda é em benefício do remanso fraterno que ampara hoje quase 250 crianças e suas famílias, dando educação e tendo a certeza de que, com a sua contribuição, teremos um mundo melhor amanhã. Obrigada, amigo. Eu que agradeço e uma bela oportunidade de divulgar as obras espíritas do Raul, mas, sobretudo, a nossa veneranda doutrina espírita que, ao longo do seu pouco mais de 150 anos, tem trazido tantos benefícios, consolado tantos corações mundo afora. Amigo ouvinte, nós estamos aqui com mais uma companheira que faz parte da equipe que colabora na manutenção da Sociedade Espírita Fraternidade e do Remanso Fraterno. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço a vocês. Sou Gilda Pinto, trabalhadora da Sociedade Espírita Fraternidade na tarefa de doutrina. Desde manhã, você que está acompanhando a nossa programação, nós temos apresentado, através de vários companheiros, os livros do Raul e com uma nova capa, todos renovados e nós trouxemos agora o livro Minha Família, O Mundo e Eu, pelo Espírito Camilo. E a nossa amiga vai falar um pouquinho sobre a mensagem do Camilo, sempre tão oportuna e tão importante para a nossa renovação, para a nossa caminhada espiritual. Essa obra, Minha Família, O Mundo e Eu, ditada pelo Espírito Camilo, ao médium Raul Teixeira, é especialmente importante, porque ela vem falar da relação, o Espírito vem falar da relação da pessoa com o mundo e a sua família. Sim. seja você o filho ou a filha, o esposo ou a esposa ou aquele que deseja se casar. O Espírito Camilo, só na introdução dele, do livro, já dá um seminário, porque ele vai enfocar na introdução o porquê da obra e entre esse porquê, ele começa dizendo que a obra foi escrita primeiro porque ele sabia do plano das sombras, de desmonte de família, famílias espíritas principalmente, que estão preocupadas com a educação moral dos seus filhos e de si mesmo. Então, preocupado com isso, elaborou a obra e também a pedido de muitas pessoas por onde o Raul viajava que solicitavam ao Espírito Camilo orientações. Então, o que ele vem falar? A obra é distribuída em 30 capítulos. e nesses capítulos eu vou só dizer alguns que são extremamente importantes têm os estilos de família atual porque a família mudou muito a estrutura da família. Hoje, com a família homoafetiva, ele já aborda a importância de a gente não ter o preconceito, de a gente acolher porque é uma família. É uma família. Vem falar sobre a adoção de crianças. É muito importante. vem falar das dificuldades morais dos filhos, como abordar, das dificuldades morais dos pais, vem falar da obsessão nos filhos, vem falar da obsessão no grupo familiar e ele dedica 100 páginas só sobre educação de filhos e pais. Então, é um livro extremamente especializado. Além de importante, por quê? Porque a obra que nós viemos fazer na Terra é da nossa auto-educação e ele é um espírito que lida com a educação do ser do espírito. Ele vem falar também sobre as investidas das sombras, sobre as festas na família, que é muito importante. O espírito, a família espírita, necessita ter uma postura de não colocar álcool nas suas festas porque, ah, mas os meus convidados bebem, mas isso está dentro da minha casa. Então, o espírito Camilo vem conversar sobre isso e todos os capítulos dele é precedido por um item do Evangelho muito importante. Ele vem falar sobre as separações em família, ele vem falar sobre, finalmente, ele tem os três últimos capítulos sobre a necessidade do amor no lar, que sem o amor você não consegue educar os seus filhos, não é na violência, é no olho a olho, é no companheirismo, é na fraternidade, é na sinceridade, dizer para o seu filho eu também tenho as minhas dificuldades morais, eu também erro ou errei e ser sincero e vem falar sobre um tempo para a sua família. Então, é muito importante que a família, os pais e a mãe, se eles trabalham fora, que eles deem um tempo para a sua família, o marido ou a esposa, que mantenham nesse tempo aquele enamoramento, o Camilo fala enamoramento do início do casamento, que é esse amor entre os cônjuges, o eterno namoro, que mantém o lar. Quem mantém o lar é o amor entre os cônjuges, porque se não há amor entre os cônjuges, a família se desagrega, mesmo morando junto. Então, o Camilo vem trazer esse aspecto da importância de você manter a chama acesa, a chama do entusiasmo, aquela chama que havia no namoro, que às vezes no dia a dia a pessoa perde pelo cansaço, pelas tarefas, as preocupações, mas que nesse dia do tempo para a família, você esquece tudo isso e pensa só naquele momento bom. Então, é um livro atualíssimo, foi editado em 2011, mas ele é de 2019, porque os assuntos são atuais. Está aí uma excelente dica, uma excelente sugestão. Pelo pouco, ela me disse que estudou tanto, há tanta coisa, que é um livro complexo, é um livro importantíssimo, é um livro completo, e que esse tempo seria muito pouco, mas já deu para você perceber que vale a pena você ir a uma livraria, você pode pedir também pelo correio, né? Pode, é o nosso site, você tem acesso para comprar livro online. É, o menino Miller nos falou de manhã que pode pedir pelo correio, então você que veio prestigiar o nosso encontro, que veio prestigiar o feirão, pode depois, né? Ir até uma livraria, pode pedir pela internet, participe, seja mais um nessa construção de um mundo melhor e como a nossa amiga mesmo falou, a família é a base, é a base da sociedade e a base também é o amor, aliado ao amor vem a paciência, vem a tolerância e tudo neste livro está bem explicadinho, fácil de entendimento. É uma linguagem muito fácil, muito acessível e é fascinante o livro. Então, muito obrigado, querido ouvinte, estamos desde manhã com o nosso querido companheiro Raul, que tão amorosamente veio dar um abraço e receber um abraço de cada companheiro que aqui veio, que aqui está, participando, trazendo a sua contribuição. e neste momento trazemos para vocês mais um companheiro que participa das tarefas da Sociedade Espírita Fraternidade, que tem o braço como o remanso fraterno. Então, o nosso companheiro Paulo vem trazer um pouquinho de mais um dos livros psicografados pelo nosso querido Raul Teixeira. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Esse livro, Cântico da Juventude, é uma obra do nosso benfeitor espiritual Ivan de Albuquerque. Ivan de Albuquerque, ele é o benfeitor que cuida da nossa mocidade. Ele é o responsável no lado espiritual por trabalhar os nossos jovens e nos brinda desde os anos 90, quando veio a sociografia, com temas a nossa com vários temas envolvendo o jovem e as suas áreas de atuação na família, no trabalho, no esporte, sexualidade, um tema muito em voga hoje, entre família, entre tantos outros temas, cada capítulo é direcionado a um tema, a reflexão de um tema sobre o jovem. Jovem em saúde, jovem em família, jovem em sexualidade. então vale a pena nos dias atuais com tantas propostas que o mundo negativas, que o mundo traz, nós termos algo como Canto da Juventude entre tantas outras obras espíritas para a reflexão do nosso jovem. Porque principalmente hoje, na atualidade, a gente vê a dificuldade para o jovem é os convites do mundo. Exato. O mundo tem muitos convites e poucos desses convites são sadios. E cabe a nós que já temos um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de maturidade, poder orientar nossos jovens. Eu tive o prazer de ir na CEP, na Casa de Pelequento, entrar como jovem da mocidade e hoje, com 53 anos, eu não sou mais o jovem da mocidade, mas eu participo da vida deles como orientador de jovens. Entrei como jovem, estou agora como orientador de jovens. O trabalho hoje com a criança na Casa Espírita, o trabalho hoje com o jovem é a certeza de um futuro melhor. Esse jovem que hoje é evangelizado, esse jovem que recebe o acompanhamento, o jovem e a criança que recebe o acompanhamento hoje lá no Remanso Fraterno, com certeza será um jovem daqui a 20, 30 anos numa vida bem melhor e quem sabe desempenhando o papel que o Paulo está desempenhando hoje, continuando na divulgação para que tenhamos um futuro melhor. Exato, uma vez eu estava lá como jovem, sendo orientado, recebendo essas orientações e hoje cabe a minha parte agora em orientar aqueles outros que estão chegando. então esse é o nosso papel para um mundo melhor, para um mundo onde podemos ter mais dignidade. Então, cada um fazendo a sua parte, cada um podendo orientar essa juventude, essa criançada que está chegando, perdida. Então, o que nós podemos fazer, o que estiver ao nosso alcance fazer, sem peguismo, vamos fazer para um mundo melhor, para cumprir o nosso papel na Terra, que é de crescer e ajudar quem está na retaguarda. E nós relembramos que quando você pede um livro desse, que você quer adquirir um livro desse, seja pela internet, seja numa livraria, 100% da renda é em prol do remanso frateiro. Exatamente, toda verba que a CEF adquire com os eventos como esse, com a venda dos livros, vai para ajudar em torno de 120 crianças que são mantidas no remanso fraterno. As crianças e seus familiares de forma indireta são atendidas pelo remanso fraterno. Então, contamos com a ajuda de todos, quem puder participar, quem puder adquirir os livros, além de enriquecer-se com a literatura espírita e da lavra mediúnica do Raul Teixeira, estará contribuindo para com as obras do remanso fraterno. Amigo ouvinte, você acaba de ouvir algumas entrevistas que foram feitas durante o feirão beneficente pró-remanso fraterno. Desejamos a você muita paz e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro